A Priscila nasceu em Goiânia e trabalha como médica veterinária há 20 anos. Ela ainda não decidiu em quem vai votar nesse segundo turno das eleições. Não, ainda estou em dúvida. Meu voto ainda está indeciso. Estou analisando as propostas ainda. Para ajudar a Priscila e outros eleitores na escolha do candidato, a Record Goiás promove neste sábado, a partir das 9 horas da noite, o debate entre os candidatos a prefeito de Goiânia, Fred Rodrigues, do PL, e Sandro Mabel, do União Brasil. Eles vão discutir propostas para a nossa capital. É nesse estúdio aqui que os programas diários da Record são apresentados. Aqui, por exemplo, acontece o Balanço Geral e o Cidade Alerta. Mas uma estrutura diferente vai tomar conta desse lugar no dia do debate. Um cenário de LED vai ser montado bem aqui. E é nesse ponto que os dois candidatos vão ficar frente a frente. A estrutura usada no debate do primeiro turno impressionou os telespectadores e deu mais dinamismo ao debate. O programa será dividido em quatro blocos. Os candidatos vão fazer perguntas entre si e também vão responder perguntas com temas pré-estabelecidos. A mediação é do jornalista Carlos Magno. É uma grande oportunidade para ele falar o que ele vai fazer, o que ele pretende fazer pela mobilidade da cidade, pela educação, pela saúde, pelo bem-estar do goianiense. Uma hora e quarenta de propostas é o que o debate propõe. Será uma das últimas oportunidades para que os candidatos possam mostrar as propostas e tentar conquistar os eleitores. A gente está muito confiante, a gente tem muitas propostas para mostrar para a Goiânia, muitas soluções que são até mais importantes do que propostas, mas principalmente mostrar a nossa capacidade de executar o que nós estamos dizendo que vamos fazer para a Goiânia. Com muito respeito pelo funcionalismo público, pelas mulheres, por toda a sociedade que trabalha, gera emprego e renda. Eu espero que possamos ter um bom nível de debate, expor as propostas, comparar as propostas dos candidatos e com isso nós temos condição de dar ao eleitor a condição de ele escolher. Nós temos uma experiência grande para administrar uma Goiânia. Outra preocupação dos candidatos é com os eleitores que não votaram no primeiro turno. Dados do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás mostram que são mais de 290 mil pessoas. O eleitor anda descrente com a política justamente porque os candidatos não conversam, não falam com o eleitor, não fazem propostas para o eleitor, não diz o que ele vai fazer se ganhar a eleição. É geralmente uma campanha de ataques, de ofensas e o eleitor não se sente motivado a sair de casa num fim de semana, num domingo para votar. Onde as pessoas que não votaram vão entender, o Fred tem chance, o Fred chegou em primeiro, no primeiro turno e com certeza o Fred tem um projeto para Goiânia e não um projeto para políticos. Essas pessoas querem uma cidade bem arrumada, muitas delas estão desencantadas com política, com a situação que está na cidade, mas o jeito de melhorar a cidade não é deixar de votar.